e olha pastor que massa aí ó é tipo isso aí ó eu tô assim na minha vida florescendo no meio de de pessoas que ao meu redor pensa tudo diferente eu tô desse jeito aí ó verde enquanto todas as outras tá seca às vezes é assim a gente vive em um mundo que é às vezes a gente tá até certo só que com as pessoas erradas né falando de outra coisa é desse jeito pastor às vezes a gente tá com várias pessoas falando um negócio para nós e a gente só achando que nós está errado sendo que às vezes a gente tá aí é certo